Música Vamos lá então, espero que consigam ouvir alguma coisa O microfone não está... Passa-se uma coisa, ainda estou na gente maluca com um smartphone O Pocophone ou o Poco F1 Literalmente tudo doido e tem razões para isso Até agora o smartphone mais barato que saiu com o Snapdragon 845 e este tipo de especificações Foi o Xiaomi Mi 8, penso eu, um Xiaomi também E na altura saiu com um preço de cerca de 480 a 450 euros O Poco saiu já com um preço muito perto dos 300 euros Parece uma piada mas não é Muita gente diz que não há concorrência possível Mas será? Enquanto toda a gente anda distraída com o Poco Há outro smartphone que me chamou a atenção É o smartphone da concorrência E devia seriamente dar uma vista de olhos nele Comigo Agora Tem a mesma premissa que o Poco O mesmo preço pornográfico De cerca de 300 euros Aliás, neste momento na Gearbest tem um preço inferior ao Poco E tem no seu interior o mesmo processador que a Huawei utilizou no seu todo poderoso Todo caro também Tem P20 Pro Tem bateria grande Dispansão de memória com cartão micro SD Ele é elegante Tem unibot em metal Ok Vou comprar E na caixa temos o nosso novo amor Uma capa e um carregador Que não é um carregador qualquer É um dos carregadores mais rápidos do mercado Está até a bater em testes o lendário carregamento Dash Charge da OnePlus Neste vídeo só te quero mostrar a impressão inicial com que fiquei do Honor Play E como combina em encontrar-me com os amigos Vais ter que ir comigo? Falamos pelo caminho O Honor Play é um smartphone otimizado e orientado para jogadores Mas que não se parece com um Aliás, para mim, todo o marketing à volta deste equipamento Que o quero colocar como um smartphone gaming É um pouco treta É uma tentativa da Huawei Meter o dente neste bolo gaming tão apetitoso para as empresas Vejo mais o Honor Play como um smartphone incrível Para o pequeno preço que tem Um campeão em relação custo-benefício Em termos de design e qualidade de construção É aqui que eu acho que bate a concorrência direta Algo que o Honor já nos habituou Materiais e qualidade de construção acima da média Para a faixa de preço que ocupa Com um unibody em alumínio Cores top E um ecrã com o já habitual notch Apresento-vos caso não conheçam Eu sou o Tony Eu sou o Martim Eu sou o Felipe Tony Vicente com o canal com o mesmo nome Para além de amar tecnologia Tem uma voz radiofónica Fiquem bem Beijinhos e abraços E sabe dar uns toques na bola Felipe viu Faz-nos vídeos translocados No bom sentido E tem uma moto elétrica Que já lhe rendeu 85 mil visualizações Está tudo bem E por fim O desconhecido Martim Calado Que pela qualidade dos seus vídeos Pode vir a ser uma estrela E gosta de fazer aparecer e desaparecer coisas Inclusive é ele próprio Vim ter com eles Porque tenho uma surpresa para ti Nós os quatro vamos oferecer o Poco F1 E para te apresentar o giveaway Fica com o clipe que o Felipe fez Eu avisei que são translocados Porquê que nós interrompemos este vídeo? Pode-te oferecer um smartphone Neste caso o Poco F1 Poco F1 Por isso já sabem À semelhança dos outros giveaways É só ir ao link na descrição da Gleam E a seguir todos os passos que lá estão É obrigatório estar inscrito em todos os canais E a partir daí podem fazer o que mais vocês quiserem Para ganhar mais entradas Bem pessoal E vocês ainda não me conhecem Eu sou o Martim Calado E estes três encontraram-me na rua E disseram Olha se quiseres entrar no YouTube E eu olho E agora trazemos este smartphone Para fazer um giveaway De resto vocês já sabem assim os passos Façam ali Subscreva todos os canais E tem um boliz em tela O que vocês podem ganhar Participem Então vá Estou bem aqui? Tá É suposto sentar-me ao lado dele? É é Peço desculpa pelo som Mas o microfone é da Diogo O preço do Honor Play é de loucos Neste momento enquanto faço este vídeo O preço está a 277€ na Gearbest Vou deixar o link na descrição para dar-se uma vista de olhos Isto devia dizer mais do que suficiente para ter todas as atenções focadas nele Mas eu acho que está toda a gente ofuscada pelo Poco F1 Então fui perguntar aos meus amigos qual é o smartphone que lhes vem à cabeça por 300€ Poco Fone Poco Fone Poco Fone Pois é, como eu pensava Então dei-lhes um desafio Dentro desta caixa está o que na minha opinião é o concorrente mais direto do Poco F1 Conseguem adivinhar qual é? O que seria da própria Xiaomi? Asus? Não Nokia Huawei Xiaomi Honor? Eu ia dizer Honor agora também Ah, é boa Ah, é boa Outra tentativa Asus Asus? Pronto, é um Honor É Honor desta Honor desta Honor deste Ok Ah, o Play, sacana, já tens esse Acertaram na marca, mas nenhum no modelo E são pessoas que estão muito bem informadas sobre estas coisas Ah, foi só a sensação na mão, há bocado ganho no Poco Eu não sei se é esse post Mas, ah, tem uma sensação, acho que está muito bem construída Pá, gosto, gosto bastante Eu também gosto Pá, isto para mim parece-me tal e qual um Huawei P20 Com um notch muito mais largo Pá, mas é bonito para caralho, seja Gosto desse disse Pai, esse disse Pai, parece-me louco, olha lá os peritos Eles acabaram por concordar comigo Que é um concorrente direto Mas com algumas reticências Principalmente na parte das câmeras Já que conheciste a da moda? Não Já Já Conheciste? Sim, sim, eu não te chamou a atenção Chamou, chamou para casa Vou dizer o que aconteceu comigo Começou a haver essa história do GPU Turbo Com a Huawei a lançar essa nova tecnologia Mas depois o Honor Play A surgir as leaks e as notícias Mas ficou tudo, tipo, completamente na sombra Então vou-te explicar porque é que deves considerar este smartphone Se o teu orçamento for por volta dos 300€ Ele é possivelmente o smartphone com o maior poder de fogo Que eu consigo comprar neste momento a menos de 300€ Claro que isto pode mudar com a descida de preço do Pocophone O Pocophone tem um poder de fogo superior Na minha opinião, o processador é superior Na realidade, tanto ele como o Honor Play Estão num patamar de performance muito elevado Ao nível de smartphones que por vezes custam duas ou três vezes mais O Honor Play vai correr todas as aplicações que existem na Play Store Sem pestanejar Não é um smartphone grande Apesar de ter um экран grande Este IPS LCD é maravilhoso, excelente para a faixa de preço Tem um jack de 3,5mm Uma entrada USB tipo C Sensor de impressões digitais E face unlock rápidos e precisos Expansão de memória com cartão microSD é possível Ou então, dois cartões SIM As câmeras é o ponto onde desce à terra Sim, quase tudo o resto parece um sonho Com características de topo por um preço incrível Aqui neste departamento das câmeras Temos o ponto mais fraco do Honor Play E é neste ponto que se eu tiver que dizer É o Honor Play um Poco Killer Vai destruir o Pocophone? Não Não para toda a gente É um adversário à altura para quem quer um smartphone Com bons materiais Bom design Que maioritariamente joga ou utiliza aplicações muito pesadas Dá um uso muito intensivo ao smartphone Não para a pessoa que dá a máxima prioridade à câmera Que tira imensas fotografias É para uma pessoa que não gosta do Poco por algum motivo Não gosta de interface Ou não gosta daquele corpo em plástico Mas não me interpretem mal Para o preço excelentes Com boa luz Com ajuda da inteligência artificial Que podes desativar ou ativar Mesmo depois da foto tirada A melhor integração de AI Que eu já vi numa câmera fotográfica Com pouca luz Já acho que é uma câmera mediana Mas vais conseguir umas boas fotos Mesmo assim Está dentro da média da qualidade Para a faixa de preço Para vídeo tens 4K Mas se queres um vídeo estável Tens de filmar a 1080p Que tem uma boa qualidade de imagem Só fica um pouco aquém Em termos de alcance dinâmico Na versão que tenho Não tenho ainda a estabilização de imagem a 1080p Por isso não te posso mostrar a estabilização Espero que chegue em breve numa atualização Já me esqueci as câmeras selfie E as câmeras selfie também conseguiam bons resultados E a par dos equipamentos nesta faixa de preço E para rematar Temos a interface Que no caso do Honor Play É MUI 8.2 Que corre em cima do Android 8.1 Que na minha opinião é uma interface muito evoluída Muito estável E no caso do Honor Play Corre super fluido E é uma interface muito agradável Esteticamente Para além disto tudo A Honor quis posicionar o smartphone Como um smartphone gaming Então introduziu algumas funcionalidades próprias De um smartphone gaming Supostamente Então o que é que a Honor introduziu Para considerar este smartphone Um smartphone gaming Para além da performance brilhante Criou uma versão especial Com uma pintura especial E mais um par de funcionalidades especiais Introduziu uma tecnologia Que chama um GPU Turbo Que a Honor diz que vai melhorar Em 60% a performance Enquanto jogas E reduzir em 30% O consumo de energia Para além disto promete Uma experiência 4D Que vais ter um feedback Do smartphone Enquanto jogas Por exemplo Num jogo Quando disparas Ou há uma explosão O smartphone vai vibrar À semelhança dos comandos Das consolas E a somar Uma experiência de som 3D Quando ligas os fones por cabo Com uma simulação De um som Vindo de todas as direções No caso do GPU Turbo Vou ter que testar E ver se traz Reais benefícios E no caso da experiência 4D Aos jogares Ainda estou para receber A atualização Assim como já falei Na estabilização de vídeo Por isso ainda não foi possível Testar Em qualquer dos casos O estudo isto é limitado A jogos suportados Para já funciona com o PUBG E com o Mobile Legends Bang Bang Concluindo Não me parece que destrua o Pocophone É uma alternativa Nesta faixa de preço De 300€ Aliás O Pocophone Ou o Honor Play São smartphones Incríveis Para o preço que custam A Honor e a Xiaomi Levaram para patamares incríveis A qualidade de um smartphone De 300€ Não me lembro De smartphones oferecerem Tanto Por tão pouco Como estes dois O ponto fraco É mesmo As câmeras fotográficas Sendo que não são mais Para o preço que custam Só que a Xiaomi Levou para um patamar Nunca antes visto Telemóveis Desta faixa de preço Em termos de câmeras fotográficas A Honor Levou para um patamar superior A qualidade de construção E o design de smartphones Desta faixa de preço Existem outros smartphones No mercado Com boa qualidade de construção E com bons materiais E bom design Mas poucos ou nenhum Oferecem um smartphone Com um processador de topo Por este preço Por isso Se foste com a cara deste Honor Aconselho facilmente A compra do Honor Mas se quiseres ver Como ele se comporta Frente a frente com o Pocophone Espera pelo meu próximo vídeo Vou continuar a testar Este Honor Play Assim como o Poco E vou trazer mais pormenores Deste equipamento No comparativo com o Poco E termino aqui este vídeo Muito obrigado por estares aqui Clica lá no like Se gostaste do vídeo Subscreve o canal Se for de novo aqui E que sejas muito bem-vindo ao canal Vemo-nos no próximo vídeo